Música No meio dia de um fim de primavera, tive um sonho Com uma fotografia Vi Jesus Cristo, Jesus Cristo, descer à terra Vem pela costa de um monte, tornado outra vez menino A correr e a rolar-se pela erva E a arrancar flores só para as deitar fora E a rir de um modo, ao vir-se de longe Tinha fugido do céu Era nosso demais para fingir-se de segunda pessoa da trindade Um dia em que Deus estava dormindo e o anjo, o Espírito Santo, andava a voar Ele foi à caixa dos milagres e roubou três Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele havia fugido Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino Com o terceiro, ele criou um Cristo eternamente pregado na cruz E deixou-o pregado lá na cruz que é no céu E que serve de modelo aos outros E depois, fugiu para o sol E desceu no primeiro raio que apanhou Hoje, vive comigo na minha aldeia É uma criança bonita De risco e natural Limpa o nariz no braço direito Chapinha nas poças d'água Come as flores e gosta delas E esquece-as Atire a pedra aos burros Chapinha nas poças d'água Rouba a fruta dos tomares E foge A chorar e a gritar dos canões E porque sabe que elas não gostam E que toda a gente acha graça Vai atrás das raparigas Que vão em ranchos pelas estradas Com as bilhas à cabeça E levanta-me as saias A mim Ensinou-me tudo Ensinou-me a olhar para as coisas Aponta-me todas as coisas Que há nas flores Mostra-me como as pedras são engraçadas Quando a gente as tem nas mãos E olha devagar Para elas Ele mora comigo Na minha casa A meio do outro Ele é a eterna criança O Deus que faltava Ele é o humano que é natural Ele é o divino Que sorriu, que brinca E por isso eu sinto com toda a certeza Que ele é O humano Jesus Verdadeiro A criança nova que habita onde vivo Dá-me uma mão a minha A outra A tudo que existe E assim vamos os três Pelo caminho que houver Saltando e cantando e rindo E gostando do nosso segredo comum Que é saber que por toda a parte Que não há mistério no mundo E que tudo vale a pena A criança eterna acompanha-me sempre A direção do meu olhar E ao seu dedo apontando O meu ouvido Atento, alegremente A todos os sons São as cócegas Que ele me faz brincando nas orelhas Damos também um com o outro Na companhia de tudo Que nunca pensamos um no outro Mas vivemos juntos Os dois Como um acordo íntimo Com a mão direita E a esquerda A homem e terceira Brincando com as cinco pedrinhas No degrau da porta de casa Graves como convém A homem de Deus E a poeta E como se cada pedra Fosse todo o universo E tudo fosse por isso Um grande perigo Deixá-la cair no chão Depois eu conto A história das coisas Só dos homens E ele sorriu Porque tudo é incrível Rei dos reis E dos que não são reis E tem pena de ouvir falar Das guerras E dos comércios Dos navios Que ficam Fungo no ar Dos altos mares Porque ele sabe Que a tudo isso Falta aquela verdade Que uma flor Tem ao florescer E que anda com a luz do sol A variar os montes E os vales E a fazer doer os olhos Dos muros calhados Depois ele adormece Mestre E eu bendo Levo a colo Para dentro de casa E conseguindo um ritual Muito limpo E todo materno Até eu estar Nú Ele dorme Dentro de mim Na minha alma E às vezes Acorda de noite E brinca Com os meus sonhos Viram os de pernas Para o ar Põe os outros Em cima dos outros E bate palmas Só de fim Para o meu sonho Quando eu morrer Filho Seja eu a criança O mais pequeno Pega-me Tu Ao colo E leva-me Para dentro Da tua casa Despe o meu ser Cansado E humano E deita-me Na tua cama E conta-me histórias Caso eu acorde Para eu tornar A adormecer E dá-me sonhos Teus Para eu brincar Até que nasça Qualquer dia Que tu sabes Qual é Essa é a história Do meu Menino Jesus Porque razão Que se perceba Não há de ser A mais verdadeira Que tudo Que os filósofos Pensam E tudo Que as religiões Ensinam Como eu 것 Eu忠 Porque razão E tudo E tudo as